Nascido no subúrbio Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava o fim do dia me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Pai de anel no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz Ê, vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai Fazer canções como as que fez meu pai Fazer canções como as que fez meu pai Num dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, quem dá hoje faz Me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota me torna rapaz Um dia eu chutei o mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Vem, vida à toa Vem, vida à toa Vem, vida à toa Vem, vida à toa Vem, no tempo vai Eu, vida à toa Eu, sem ter maldade Aprendendo na rua Na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Vem, vida à toa 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 Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual ao seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar Obrigado